Olá, tudo bem? A top sacada dos negócios digitais de hoje é que as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão. O que acontece é que o nosso cérebro humano é dividido em duas partes. Existe uma parte que é responsável pelo raciocínio analítico, essa parte se chama neocórtex. Existe uma outra parte onde acontecem as emoções, as intuições, o instinto de sobrevivência, que é chamado de sistema límbico. O que acontece é que diariamente nós tomamos em torno de duas mil decisões. Agora imagine você se você tivesse que tomar duas mil decisões racionais ao longo do dia. Seria impossível viver, seria muita energia gasta e muito cansaço mental e tudo mais. Então, de uma forma sábia, a natureza criou o nosso cérebro para que o nosso instinto de sobrevivência aconteça de uma forma automática. A grande maioria das nossas decisões, então, acontece nessa parte do sistema límbico de uma forma inconsciente. A prova que nós tomamos decisões emocionais e não racionais são várias. Por exemplo, se as nossas decisões fossem racionais, ninguém comeria coisas porcarias, alimentação não saudável, ninguém deixaria de fazer exercício, porque racionalmente todo mundo sabe que alimentação saudável e exercício melhora a nossa saúde. E ninguém racionalmente quer ter uma saúde ruim, todo mundo quer ter uma saúde boa. Mas, no entanto, não é isso que acontece. Outro exemplo comum, quando você vai comprar um carro, geralmente as pessoas compram o carro de forma completamente emocional. Há algumas exceções, mas geralmente é emocional. E o que acontece? Depois que já comprou emocionalmente, fica tentando justificar por quem comprou esse modelo ou aquele outro modelo. Enfim, a decisão foi emocional, a compra foi racional. E assim em todos os aspectos do nosso dia a dia. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou tratando negócios digitais? O que isso tem a ver com negócios digitais? Na verdade, tem tudo a ver na parte da comunicação e, sobretudo, na parte das vendas. Olha só, normalmente, mesmo empresas que já estão na internet, eles vendem de uma forma racional. O site, por exemplo, de um produto tem lá uma logomarca, tem a foto do produto, tem uma descrição técnica. De vez em quando tem um benefício daquele produto. E isso é pura e simplesmente irracional. As pessoas fazem isso porque a comunicação acontece de uma forma racional. No entanto, o sistema límbico, ele não consegue se comunicar. Então, faz muito mais sentido se você construir algo invocando as emoções da pessoa do que a parte irracional. E o que acontece é que quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foi uma pessoa chamada Érico Rocha. E esse sacado que eu estou compartilhando com você está justamente aqui no capítulo 15 do livro Negócios Digitais, que é o capítulo do próprio Érico Rocha. Então, essa é uma justificativa por que a forma de lançamento funciona tão bem. Porque ela trabalha para fazer campanhas de vendas trazendo as emoções para a presença da pessoa. E não simplesmente trabalhando a parte irracional. E depois que o Érico trouxe a forma de lançamento para o Brasil, ficou mais presente para nós brasileiros, para o nosso mercado, o conceito de Copywriting, que é a redação persuasiva. Portanto, a minha recomendação para você, conheça de Copywriting. Eu resolvi avançar um pouquinho mais no livro justamente porque você tem uma oportunidade única agora de acompanhar um workshop do Érico Rocha da forma de lançamento acontecendo agora. E por isso que eu tomei a liberdade de antecipar alguns capítulos. Então, eu vou deixar junto a esse link, a esse vídeo, um link para que você clique lá e conheça um pouco mais do trabalho do Érico. E também como é que você pode obter mais conhecimento de uma aula online que eu falei para você. Então, clica lá nesse link agora mesmo e eu te espero na outra página. Um grande abraço!